Seguimos e nos encontramos com outro gato e outra pessoa brasileira. Bem-vinda. Bom, contame que raça é este gato. Esses gatos são da raça Menicum, conhecido como gato gigante. É um gato grande, peludo. E o que mais? Contame. Esses são dois filhotes, eles têm quatro meses, são pequenininhos ainda, mas eles crescem até os cinco anos, mais ou menos, e um adulto, macho, castrado, adulto, pode chegar até uns nove, dez quilos. Ah, grande. Sim. Bom, te agradeço muito e bem-vinda a nosso país. Contame, que raça é a que estamos vendo neste momento? É um Menicum, um gato que é originário do estado de Maine, nos Estados Unidos, e, bom, é uma raça que tem já muitos anos, desde os fins de 1800, e, bom, é um gato color roxo, se chama Red Bloched Tabby, é um roxo atigrado, é um gato de grande tamanho, como se pode ver, não? E, bom, é um gato de muito bom carácter, muito carinhoso, muito agradável, pese a sua tamanho, nunca se enoja, assim que isso é muito importante. Pode convivir em família perfectamente? Exatamente, é um gato, como eu digo, meio figuretí, porque sempre está, inclusive a gente que por aí gostam mais os perros que os gatos, até o Maine Coon, ceden. E o aceitam mais facilmente? O aceitam mais facilmente, e se leva bem com outros animais, eu criei outra raça e se leva re bem, nunca pelea, nada. Perfecto, decime algum Facebook ou página onde ubicá-los. E Boticatery é uma página de Facebook para darle like, si? Bueno, muito amável, graças. Graças, até logo. Contame, que raça é a que estamos vendo neste momento? Mirá, nosas criamos persas e exóticos, os persas, eu acho que todos os conhecem, são os que têm o pelo muito largo e a cara achatada, e os exóticos têm o pelo corto, têm a mesma fisonomia, mas com o pelo corto, e é o que a gente conhece como Garfield. Ah, é o típico Garfield que todos conhecemos e queremos com tanto amor. Escúchame, tem alguma página ou algum Facebook ou algo onde buscarlos? Sim, se chama Folie Rouge Catery, e essa é a nossa página no Facebook, por exemplo, como para poder ver nossos exóticos e persas. Estamos vendo uma persita, hembra, de quatro meses e meio, o color é uma black and white, van. Contame, que é isso de van, porque black and white, todos sabemos que é blanco e negro, e van? Van é quando tem o color, ou seja, o negro, na cabeça e na cola, nada mais, e o resto do corpo é todo branquito. Mirá vos, que bueno, e que característica, además de esta, tiene? Como é seu carácter? Convive con outras razas fácilmente? Con os chicos? Contame. Sim, no, é um gato que requiere seu trabalho, ou seja, se a madre tem chico, se tem que cargar do chico, mais do gato, eh? Tem cuidados especiales? Sim, é um baño semanal, por o color também, tem muito branco, não podem estar expostos ao sol porque dá cáncer de piel, todo o que tem branco, são propensos ao cáncer de piel com sol directo, e, bueno, depende de como limpiás a casa, é o color que vai agarrar o gatito. Bárbaro, e alguma página ou facebook onde ubicarte? Mi criadio se chama Maginuar, e me encuentran como Ana Meuser Maginuar en el facebook. Bueno, muchísimas gracias, eh? Nada, ao contrário. En este momento estamos vendo un ejemplar de la raza Bengal, é um gato de 7 meses e meio, ou seja, que está em categoria junior. Que características tem, a ver, esta raza? La característica de la raza é que é um gato, bueno, de pelo corto, como podem ver, pode ter diferentes colores no que é o manto e diferentes patrones. O que estão vendo é um spotted rosetado, de color brown. E, bueno, com respeito a personalidade, são gatos muito activos, muito joguetones, de seguir por todos lados e pedirte jogo continuamente. Eles gostam do água, assim que tens a possibilidade de que se estás bañando, o gato te acompanhe. Mirá que bueno. E com os chicos? E com os chicos jogam muito, porque os chicos buscam jogo e os gatos também, assim que são companheiros ideais. Conviven bárbaro. Re bem, sim. Bueno, algum facebook ou alguma página onde ubicarte? Sim, mi criadero se chama Lesampe, com Z, e a página é www.lesampe.com.ar Estamos na cidade de Bahia Blanca, facemos envio de gatitos ao interior e fora do país também, e o facebook o buscam da mesma forma, e também o instagram e o twitter. Bueno, te agradeço. Não, a vocês, graças. Muitas graças. Graças. É um gato da raza Vicinho, são gatos, é uma das razas mais antiguas da gatofilia, cujos origens estão na África e foram levados por os ingleses a Inglaterra e aí desenvolveram esta raza tan característica. E qual é a característica principal da esta raza? Principalmente que se intenta reproducir o look de um puma em miniatura com o pelo característico do puma, que tem muitas bandas de color, que se denomina tiquiado, tiquing. Bárbaro. Uma página que te recomendo é www.ticadelplata.org, aí vão poder encontrar muita informação sobre avicinhos e outras razas, também. Bom, te agradeço muito, hein? Não, a vocês, muito obrigado. Pupi, obrigado por convidarnos outra vez. Obrigado a vocês por vir, sempre acompanharnos. Les contamos que os que estamos por a fenilofilia estamos por todas as instituições. Neste caso estamos no Clube do Gato Persa, com o julgamento de hoje, que horas vão vir as finales, vão ver as razas que há. O Clube do Gato Persa é um clube noqueado bajo FIF, bajo as normas de AFA, que é a Asociación Felina Argentina, que vai organizar uma exposição o 8 e 9 de outubro. Mas antes, em setembro, há uma exposição de Tica del Plata, que vai ser o 23 e 24 de setembro. É a dizer, os invitamos a concurrir a todos, aqui neste salão, porque, por sorte, agora nos nucleamos todas as instituições no mesmo lugar, e ao que gostam dos gatos é genial vir e unirnos todos. E a vocês, mil gracias por acompanharnos sempre. Por favor, Pupi, graças a vocês por ensinarnos, os que não sabemos nada, e, bom, te agradeço a convidência. Vocês por vir. Bom, vamos estar então aqui, o 23 e 24 de setembro, com a exposição de Tica, e o 8 e 9 de outubro com a de AFA. Muitas gracias. Dale, nos seguimos vendo. Ok.